Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite deste sábado por volta das 19 horas e 30 minutos na rua Boaventura Faust, próximo à trincheira da PR-483 no bairro São Miguel, em Francisco Beltrão. A vítima, um menor de 17 anos, foi atingido por dois disparos de arma de fogo no tórax. Após ferido, o menor conseguiu andar por alguns metros e pediu socorro em uma residência. Os socorristas do Corpo de Bombeiros realizaram os primeiros procedimentos no local e em seguida encaminharam o menor ao Hospital São Francisco. Ele estava consciente, porém bastante debilitado. A polícia militar registrou a ocorrência, fez buscas, mas o autor dos disparos não foi localizado. A guarnição deslocou até o bairro São Miguel, aí eu cheguei no local, constatou que era um jovem de 17 anos com duas perfurações de arma de fogo. A guarnição fez o primeiro atendimento no local, colocou ele na maca e transportou para o Hospital São Francisco. Quando a gente chegou, a vítima estava sentada na porta de uma residência lá, consciente, conversou com a guarnição, mas via que ele estava bastante debilitado em função dos ferimentos.